Zé Ricardo, faz uma análise da participação dos brasileiros aqui num torneio individual em Sheffield. Foi excelente. Infelizmente não levamos medalhas, chegamos em três semifinais com o Carbinati perdendo para o espanhol Ruiz 3x2, num jogo muito duro, Ruiz um top 5 do mundo. Jane também perdendo da alemã no jogo do Classe 8. Bruna perdeu da japonesa, que ainda não consegue jogar com ela. E infelizmente os três não entraram muito focados na disputa em terceiro lugar. Parece que nós brasileiros temos um problema com esse terceiro lugar, parece que não dão a devida importância. Mas mesmo assim a nossa participação num fator 40 foi excelente no individual e agora estão todos focados para a competição por equipes. Obrigado. 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 Obrigado.